Esse meu chapéu E até conceito é desaforo Por tanta coisa no Brasil pra consertar Eles acham de encrencar logo Com meu chapéu de couro Não tiro não É desaforo Eles acham de encrencar logo Com meu chapéu de couro Mas não tiro mesmo Meu chapéu não tiro Esse meu chapéu Esse meu chapéu Esse meu chapéu é meu tesouro Esse meu chapéu Esse onde ele está Em qualquer lugar O meu chapéu é de couro Esse meu chapéu Esse meu chapéu Esse meu chapéu é meu tesouro Esse meu chapéu Esse onde ele está Em qualquer lugar O meu chapéu é de couro Os meu destino Sem sentido desrespeitado Com esse ato Que não quero ver de novo Falei um dia Hoje eu volto a repetir É melhor usar chapéu Do que dar chapéu Não tiro não Falei um dia É melhor usar chapéu Do que dar chapéu Esse meu chapéu Esse meu chapéu Esse meu chapéu Esse meu chapéu É meu tesouro Esse meu chapéu Esse onde ele está Em qualquer lugar O meu chapéu É de couro Esse meu chapéu Esse meu chapéu Esse meu chapéu É meu tesouro Esse meu chapéu Esse onde ele está Em qualquer lugar O meu chapéu É de couro Os meu destino Sem sentido desrespeitado Com esse ato Que não quero ver de novo Falei um dia Hoje eu volto a repetir É melhor usar chapéu Do que dar chapéu Não tiro não Falo de novo É melhor usar chapéu Do que dar chapéu Não vou Todo mundo dançando comigo É dois pra lá É dois pra cá Seu amigo famoso Ao vivo Ei, forró abandonado É dois pra cá Eu vou É dois pra cá É dois pra cá E três pra cá Então eu vou